A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo e a Igreja, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, te damos graça, Senhor, por esta quinta-feira, mais um dia aqui, ó Deus, na Tua casa, viemos com o nosso coração muito alegre, Senhor Deus, para servir ao Senhor, adorar, fazer um louvor a Ti, ó Pai, que agrade ao Senhor, que o Senhor possa aceitar a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor Deus, que o nosso louvor possa chamar a Tua atenção, Te agradar, que o Senhor possa olhar para a nossa adoração um carinho ainda mais especial, porque nós estamos, Senhor Deus, dispostos aqui a fazer a Tua vontade, exaltar o Teu nome, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro, o Cordeiro, o Leão, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Maravilhoso, Santo, Tremendo, Deus Bom, Deus de Amor, Deus de Perdão, Misericórdia, o Grande Eu Sou, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro, nos dias de angústia, obrigado, meu Deus, que o Senhor aceite as nossas orações, obrigado pelo privilégio de estar aqui na Tua casa, te louvando, te adorando, que o Senhor possa soprar sobre esta igreja nesta noite, um vento, igual ao vento de Pentecoste, que o Senhor possa batizar com o Teu Espírito, que é santo, que o Senhor possa operar aqui, ó Deus, maravilhas, que nós possamos viver aqui, ó Deus, nesta noite, experiências contigo, sobrenaturais, ó Deus, porque quem já teve, sabe que elas mudam a nossa vida, que o Senhor proporciona, ó Deus, para cada um aqui nesta noite, o Senhor conhece o meu coração e sabe o quanto eu desejo essas experiências contigo, que o Senhor, ó Pai, superabunde em cada coração aqui, aquece o coração de cada um, ó Deus, aquece, Senhor Deus, o coração, enche com o Teu Espírito Santo, aquele que veio aqui, ó Deus, eu tenho a certeza que vai sair cheio de Ti, vai sair com paz no coração, com alegria, cheio do Espírito Santo, com a autoridade que vem de Ti, Pai querido e Pai amado, eu sei que o Senhor já tem proporcionado visões, sonhos, e experiências, Senhor, mas como eu clamei a Ti, ó Deus, nessa tarde, e eu pude sentir a Tua presença, Senhor, e eu clamei, Deus, a Ti, que o Senhor opere maravilhas, realiza esse desejo no meu coração, ó Deus, eu quero, ó Deus, que todos saiam cheios do Teu Espírito Santo aqui, ó Deus, não importa em quanto nós estamos, ó Deus, importa sim as experiências que teremos contigo, elas valem, Deus, mais do que tudo, fala com nós através da Tua Palavra, Jesus, aquece os nossos corações, saiamos aqui melhores, pessoas melhores, pessoas melhores, Senhor Deus, pessoas dirigidas pelo Teu Espírito, e não pela própria carne, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo a Ti, amém, Jesus. Igreja, abra a palavra do Senhor no Salmo 29, Salmo 29, Salmo 29, diz assim, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, a voz do Senhor ouve-se sobre as Suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e a Sirion, como filhote de boi selvagem, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, lembra do monte, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as cervas, e descobre as brenhas, e no Seu templo cada um fala da Sua glória, o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente, e agora você recebe a igreja, o Senhor dará força ao Seu povo, o Senhor abençoará o Seu povo com paz, vocês vão sair assim dessa noite daqui, com paz no coração, Deus abençoe a todos. Diga obrigado, Jesus. Noites mal dormidas, grandes tormentas, dúvidas que fazem lágrimas rolaem, e a insegurança te põe em desespero, o alma no papiro, só corre-me em alto, dançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, entrega Teu caminho e confia nele, e descansa no Teu Senhor, e vivo a maravilha de ter um amigo em todo o poder, pois Seu coração merece a paz que Ele tem. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Seu problema te torna incapaz, o medo do futuro, o grande mal te faz, a fé que se abate, te joga pelo chão, te joga pelo chão, a única solução é gritar, Deus, cuida de mim, pensando sobre Ele, pensando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, que Deus, e veja, o caminho e confia nele, e descansa no Teu Senhor, e vivo a maravilha de ter um amigo em todo o momento, pois Teu coração merece a paz que viveu, Claro, este teu problema te torna incapaz O medo do futuro, um grande mal te traz E a fé, a fé que se abate, te joga pelo chão A única solução vai lhe dar Oh, muito de mim Oh, pensando sobre ele, toda a nossa ansiedade Que ele tem cuidado de vós Entrega teu caminho e confia nele E descansa no teu Senhor E viva a maravilha de ter Um amigo em todo momento Pois teu coração merece a paz que me tem E viva a maravilha de ter Um amigo em todo momento Pois teu coração merece a paz que me tem Oh, 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 oh 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 Aplauda glorificando a Deus Quando a vida se torna difícil Quando você não se sente alguém Quando o desprezo invade a tua alma Quando das marcas só restam feridas Quando o amor não é alcançar Quando o amor não é alcançar Quando o mundo te deixa de lar E o coração explode na dor É hora de ter o Salvador É hoje O Salvador Ele é Jesus Que por você Morreu na cruz Tua vergonha E teu desprezo Ele levou Carregue a tua cruz Juntinho com Ele E a força dEle Te torna capaz E o amor Que o mundo não te deu Jesus te dá E o amor A força dEle Deus te dá E o amor E o amor E o amor E a força dEle E o amor E o amor Amém. 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 Aplauda glorificando o Senhor. Santo, 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 santo. Aleluia, 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 aleluia. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer o que Ele quiser Abaça a guarda Do intelecto E só descansa em Deus Fala, bom Deus, eu preciso De uma experiência maior contigo Eu preciso de uma resposta Eu preciso de uma cura Eu preciso de um livramento Bom, você está no lugar certo Do menor ao maior sairemos daqui com a bênção Em nome de Jesus Cristo Hoje é noite de bênção De cura, de livramento De paz, de alegria, de poder Nós estamos em campanha O mês de maio é mês de poder É mês de poder Nós vamos buscar o poder de Deus Você quer viver o sobrenatural de Deus? Levante suas mãos e glorifique ao Senhor Vai glorificando a Deus E deixe que o Espírito Santo de Deus vai fazer Uma obra que você vai celebrar Deus é pela tua bênção nessa noite Deus é pela tua resposta Em nome de Jesus Cristo Creia, 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 creia Aleluia Nunca houve noite Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol e a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Cante Nunca houve noite Vai nascer Não há problema Minha amos de Jesus O que você vai medir As mãos de Jesus Vai nascer Vem descendo um rio pra lembrar a vida Deus te iria preparar Lá da cruz, do lado do céu Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não é saída Aquilo que parecia ser minha morte Lá, Jesus, com minha sorte Sou milagre, eu tô aqui Quero ouvir Aquilo que parecia Parecia eterno e imperfeito Só parecia Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Sou milagre, eu tô aqui Usa-me Sou o teu milagre Usa-me Eu quero te servir Usa-me Sou o teu milagre Sou o teu milagre Usa-me Não é saída Não é saída Não é saída Aquilo que parecia Seu milagre É a morte Seu milagre Eu quero te ter Mas Jesus Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia. Você crê que Deus pode te dar uma experiência maior aqui nessa noite? Se você entrou aqui doente, vai sair curado. Entrou aqui com tristeza, vai sair com alegria. Entrou sem esperança, vai sair com esperança. Então vai glorificando a Deus. Com o esplendor de um rei, tem majestade e luz. Faz até pra se alegrar, faz até pra se alegrar. Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, eu lembro a sua voz, eu lembro a sua voz. Oh meu Deus, oh meu Deus. Eu cantarei quando, oh meu Deus. E todos os anos vivem. Oh meu Deus, oh meu Deus. Oh meu Deus, eu cantarei quando, oh meu Deus. E todos os anos vivem. E todos os anos vivem. Oh meu Deus, oh meu Deus. Por gerações ele é Outra verdade O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Ele é o grano de reis O Deus da salvação Cordeiro e leão Cordeiro e leão Cordeiro e leão Senhor meu Deus Cantarei o pão Senhor meu Deus Que todos vão viver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Sobre todo o nome é o seu Tu és livre de louvor E eu cantarei quão grande é o meu Deus Sobre todo o nome Sobre todo o nome é o seu Tu és livre de louvor E eu cantarei quão grande é o meu Deus Quero vocês glorificando a Deus Glorificam o Senhor Vai dizer aleluia Glória a Deus Santo Senhor Sem parar Você vai Abrir sua boca em louvor Sem parar Sem parar Vai louvor Se não sabe Repete Glória Aleluia Santo Senhor Seu nome é sério Tu és livre Tu és meu Deus Tu és maravilhoso Teu poder é tremendo Se não sabe Repete Repete Mas você vai louvor Sem parar Abra tua boca Abra tua boca em louvor Meu Senhor Vai louvor Que eu quero ouvir Vem Tchau Se inscreva no canal O meu Deus, cantarei com o grande O meu Deus, e todos são de ver O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande O meu Deus, e todos são de ver O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande O meu Deus, e todos são de ver O grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande A beleza da santidade dele É necessário que você glorifique Você não pode ser um espectador somente Aqui nós estamos demonstrando Se sabemos cantar, sabemos tocar Nós estamos acompanhando vocês Para louvarem a Deus É o louvor que lhe é devido Como foi lido Você tem um dever aqui Você tem uma dívida Você tem que louvar a Deus Você pode se alimentar hoje Você teve livramento Não está no cemitério não Está aqui na presença de Deus Nem está numa delegacia Nem num hospital Quem pode erguer as mãos E glorificar o Senhor? Será que é muito difícil? Erguer as mãos e glorificar a Deus Para quem erguer as mãos, pastor? Isso aí você pergunta para Deus Quando chegar no céu Ele diz para você erguer as mãos É a palavra dele que diz A palavra dele diz Para você abrir a tua boca e louvá-lo Mas se eu tenho problema Não posso erguer o braço Então eu vou para o meu corpo E se eu sou mudo Fala por Libra Não tem desculpa A natureza louva a Deus As estrelas louvam a Deus Tudo quanto tem fôlego Diz o Salmo 150 Louve Louve ao Senhor Diga obrigado Deus Diga eu te amo Senhor Pode abaixar as mãos Glória a Deus Glória a Deus Santo Santo Seu nome é Santo Jesus é Santo Entre os querubis Adorai Jesus Jesus o eterno rei Para todos sem fim Amém Amém O deserto é de água O inverno me aquece Em meu rito é das alunas Em meu rito é das estrelas Aos humildes da sua luz Como é esse nome? Este nome é Jesus Sabe, seu nome é só Seus olhos acham Sabe, meu Deus Aos humildes da sua luz 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 Glória a Deus Glória a Deus Aos humildes da sua luz 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 Veja, não significa que você não vai passar pelas águas Não significa que você não vai ter problemas na vida Significa que quando você tiver os problemas As dificuldades Ele estará contigo E ele disse mais que quando passares pelos rios Eles não te submergirão Presta bem atenção Você não vai morrer afogado A vida não vai te destruir O fim da história não é um problema Não é a dificuldade O fim da história é a benção O fim da história é estar feliz É estar com Cristo Aqui na terra E depois num segundo momento Também no céu Jesus disse assim Que o ladrão veio Para roubar, matar e destruir Mas ele veio Para que você tenha vida E vida em abundância Veja que quando ele disse Que é para você ter vida E vida em abundância Ele está se referindo Aqui na terra Num primeiro momento A Bíblia é pela tua benção Deus é pela tua benção Jesus disse Neste mundo Vocês terão aflições Tem de bom ânimo Mas ele disse Que estará contigo Até o final Igreja Não vai acabar Não vai parar no problema Preste bem atenção Se você está passando por uma dificuldade O Senhor está contigo As águas não vão te submergir Se você está passando pelo fogo O fogo não vai te queimar O Senhor é contigo Creia nele Busque a presença de Deus A presença de Deus Faz toda a diferença A presença de Deus Te dá amparo Sustento Te dá direcionamento Te dá confiança Te dá alegria Nós estamos aqui hoje Aproveite esse momento Para buscar ainda mais A presença de Deus Para buscar o sobrenatural de Deus Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Aleluia 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 Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale Aleluia! 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 Aleluia Aleluia Feche teus olhos e curva tua cabeça Se você está aqui hoje Precisa de uma resposta Você precisa de uma oração Você precisa de um direcionamento Você precisa Que o Senhor te pegue pela mão E te conduza Só você sabe o que você está passando Só você e Deus Quero dizer que o teu Senhor e Salvador Jesus Te ama Te ama do jeito que você é Não exige nada Ele apenas está te dizendo Eu te amo, eu te amo Eu quero te abençoar, eu quero te guardar Então se você precisa dessa oração Agora Nós vamos fazer Você precisa dessa oração Então levante o braço Você precisa dessa oração Vem aqui pertinho do altar Vem pertinho de mim Eu gosto muito de música Que fala Aleluia Porque Aleluia é uma palavra Fantástica É louvado seja Deus Louvai ao Senhor É uma palavra Que Ela É dita Aleluia Aqui nos Estados Unidos Na China Na Rússia Aleluia Então Quando a gente canta Aleluia Aleluia Quer dizer Nós estamos glorificando a Deus Assim como na China Alguém está glorificando Ou na Rússia Ou nos Estados Unidos Ou no Japão Ou no Canadá Argentina É muito legal E está subindo esse louvor Até o Senhor Diz que O nosso louvor Nessa noite Subiu como Um incenso Diz que é um perfume É um perfume E Deus Diz que Recebeu Cheira A Bíblia Diz que ele Cheira o bom perfume Que somos nós Esse culto é como um holocausto A gente fez um altar Fizemos holocausto Oferecemos o nosso louvor E ele responde com fogo Dizendo Eu aprovo Este louvor Então Em nome de Jesus Nós vamos orar Chega de sofrer Que sofrimento Não é de Deus Não Sofrimento Não é de Deus Não Doença Não é de Deus Perda Não é de Deus Angústia Perplexidade Ansiedade Hoje O vice-presidente Da república Assumiu o país Agora é presidente Interim Eu te digo Deus tem um projeto Nessa nação Nenhum demônio Vai impedir A benção de Deus Com tudo isso Que estamos passando Essa falta de ética Moral Honra Deus vai mudar Nossa história E eu posso te dizer E garantir Você não vai ficar Sem o pão Na tua mesa Crise pra nós Não assusta Porque vocês são Servos do Deus Altíssimo Deus vai colocar O pão Na tua mesa Deus vai te entregar A tua mesa Fiquem tranquilos Então Nessa noite Deus vai mudar A tua história Em nome de Jesus Cristo Vou pedir Pros presbíteros E pro pastor André Ir Eles vão colocar A mão em cada um De vocês Dizer Eu determino A tua benção Eu determino A tua benção Eu vou orar Aqui do público Você vai receber Em nome de Jesus Cristo Amém Por favor Em Atos capítulo 4 Está escrito Que o nome de Jesus Está acima De todo o nome Dado aos homens Aqui na terra Para que possam Ser salvos Veja Nós não vamos orar Em nome de Confúcio Nem de Buda Nem de Malmé Nem direi Um líder Nós vamos orar Em nome Do Senhor e Salvador Jesus Cristo Diz que nesse nome O inferno é derrotado As cadeias São quebradas O mal é extirpado A vitória Estabelecida A resposta A benção Em nome de Jesus Cristo Por favor Vamos colocando as mãos Dizendo Eu determino Em nome de Jesus Cristo Pode colocar Aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor Deus todo poderoso. Em o nome de Jesus Cristo Deus Me reveste agora de autoridade e de poder Em o nome de Jesus Eu repreendo Todo o mal Em o nome de Jesus Eu derroto o inferno Em o nome de Jesus As cadeias estão sendo quebradas As prisões espirituais Os projetos do inimigo Caem por terra agora em nome de Jesus Cristo Em o nome de Jesus Eu determino agora Espírito Santo de Deus Vai manifestando o poder Vai manifestando a cura Vai manifestando a resposta Espírito Santo de Deus Vai tocando em cada vida Em o nome de Jesus Cristo Eu determino a vitória do reino dos céus Do reino do Senhor e Salvador Jesus Cristo Na vida de vocês Recebam 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 Em nome de Jesus Levantem suas paus E digam Eu recebo A minha bênção Em nome de Jesus Amém A guitarra do Gabriel Estão saindo aqui Abraça-os aos outros Digam assim Eu te amo em Cristo Jesus Diga obrigado Jesus Vamos ofertar ao Senhor Bom Coloque aí no envelope Tua oferta de amor Tua fidelidade Tua lealdade Se você falar Ah pastor Queria ofertar Mas estou só com cartão Bom Tem a maquininha lá Traz Você poderá fazer Ou então coloca no envelope E você vai entregar aqui no ofertório Gasofiláceo Enfim E Deus cumprirá As promessas Sobre este assunto Amém Que as bênçãos do Senhor Recaiam sobre a vida de vocês E corram atrás de vocês E os alcance Que Deus tire o devorador Que vocês prosperem Mesmo no mundo de crise Quem depende de venda Vai vender Quem depende de serviço Vai ter Quem depende de salário Vai ser aumentado E o emprego Você terá o melhor Em nome de Jesus Digam eu recebo A minha bênção Em nome de Jesus Pode ofertar Desemais Vai para que o Senhor Vai ter o melhor Vai ter o melhor Vai ter o melhor Aqui estou Jesus Pra te adorar Pra ser abençoado Pra ser abençoado Pra ser abençoado Aqui estou Jesus Pra te adorar Pra ser abençoado Pra ser abençoado Trazendo Jesus O melhor pra proverar Diante do meu altar Delicando as maravilhas E o sacrifício Que fizestes Pra me salvar Trazendo Jesus O melhor pra proverar Diante do meu altar Delicando as maravilhas E o sacrifício Que fizeste Pra ser abençoado Aplauda o Senhor Decidiu aplaudir Aplauda Que Ele é digno De toda honra Todo louvor E toda glória Amanhã Amanhã sexta-feira Culto dos irmãos Das irmãs Sapô Aceita Culto das irmãs 19 e 30 horas Certo? 19 e 30 horas Amanhã então As 19 e 30 horas Culto das irmãs Bom Neste domingo Nós estaremos Visitando os lares Os presbíteros Obreiros Pastor Estará visitando Nós vamos fazer Tem 40 famílias Pra visitar Então Eles dirão Se tem alguma família Aqui que não deu o nome É só dar o nome Pra Vanessa Presbítera Vanessa E Nós vamos fazer Engenharia de estudo Porque Vai ser pouco Vai ter que ser 10 minutos Em cada lar 10, 15 minutos Porque Vai ter muito ar Pra visitar E Eu estou mandando Marino pra cá Porque aí Em Alphaville Eu me viro lá Então Nós temos Que fazer essa engenharia Certo? E vai ser uma benção E Chamar o pastor André Aqui pra nós orarmos E Ele está fazendo Aniversário No dia de hoje Pensei que havia Um bolo na igreja Falei Bom, eles vão Comprar um bolo E levar Estou brincando Igreja Quem tinha que comprar Era nos nós Mas É um filho Que Deus nos deu É Abençoado E É um braço Pra nós Fiel Leal Não é? E uma benção E Deus tem Realizado Grandes promessas Na vida dele E vocês logo Saberão Essa família É muito abençoada Por Deus Logo, logo Nós estaremos fazendo Um culto de ação De graças Em favor Da vida Do André Hoje Pelo aniversário dele Nós vimos O quanto você é amado Na rede social Todo mundo dizendo Da gratidão E nós queremos Orar agora Então vocês Estendam as mãos Pra cá Senhor nosso Deus Bendita hora Que disseram Nasceu o menino Nasceu pra tua honra E para tua glória Debaixo de promessa Debaixo de unção De escolha Que tu és Aquele que Chama e escolhe Debaixo de propósito E projeto Teu servo tem se colocado Deus te agradeço Da saúde Prospera em todos Os desejos Em ti E sonhos Que vem de ti Deus Que ele continue Sendo benção Pra família A sociedade Pra igreja Em o nome de Jesus Faça ele brilhar Para tua honra E para tua glória Toda igreja Digo que eu concordo Com esta palavra Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Quantas pessoas Nos visitam Pela primeira vez Fique de pé Primeira vez Fique de pé Amém Os irmãos São da onde? Tatuí Que benção Vieram pro culto Algum de vocês Quer dar uma saudação Alguma coisa? Depois eu vou chamar Então Só uma saudação Só que eu vou pregar Tá bom? Fique de pé Quem mais Aqui a minha princesa Lá É uma benção Né? A filha da irmã Que Deus te abençoe Que nós Na nossa simplicidade Possamos servir de benção Para tua vida Que Deus Execute o sonho dele Na tua vida Que você seja muito feliz Viu? Que alcance seus sonhos E projetos Na benção do Senhor Muito bom Tê-la aqui Então toda igreja Diga a Deus Continue abençoando Em nome de Jesus Pode sentar Amém? Quer dar uma saudação? Vem aqui então Dá uma saudação Para nós É só uma saudação Vieram de Tatuí E é benção Graças a Deus Deus te abençoe Amém Prazer em Deus Sauda a amada igreja E a paz do Senhor Amém? Nessa noite Quero agradecer a Deus A oportunidade Que nos temos dado Temos trazido até aqui Foi uma preparação de Deus Estamos vindo Que o inimigo lutou Grandemente essa semana Para que nós não pudéssemos Estarmos aqui Mas graças a Deus Que Ele tem assim Nos abençoado Tem preparado Nós viemos aqui Em cinco pessoas São cinco pessoas Abençoadas Que Deus preparou Para vir aqui Junto a vocês Receber mais de uma Benção do Senhor Agradeço a Deus Essa oportunidade Quero levar A saudação De todos vocês Para a minha cidade Ali em Tatuí Para a minha Igreja O Brasil para Cristo Onde eu congrego Para todos os irmãos Ali com a paz do Senhor Amém? Agradeço A oportunidade E as palmas Louvo ao Senhor Diga obrigado Jesus Você sabe que O Voz da Verdade A Assembleia de Deus Enfim abraçou O Voz da Verdade E nesses trinta e tantos anos Nós começamos Gravar em setenta e oito São trinta e oito anos A gente virou O conjunto Da Assembleia de Deus Mas sabe a primeira igreja Que nos abraçou O Brasil para Cristo O Brasil para Cristo Foi a primeira igreja Que abraçou O Voz da Verdade Que nos chamava Que nos amava E aí a gente Foi crescendo E Deus nos usou Para esse país Mas nós somos Muito gratos A igreja do Brasil Para Cristo Vocês não sei Se chegaram a conhecer O missionário Manuel do Mello Não sei se chegaram a conhecê-lo Mas ele não Então ele Houve um avivamento No Brasil Na época dele O avivamento Na época das tendas Não tinha televisão Não tinha rádio Não tinha nada E nas tendas dele As almas chegavam Entravam E falavam Eu quero aceitar Jesus Entravam E falavam Eu quero aceitar Jesus Foi um grande movimento Pentecostal Que Deus usou A vida dele Então eu Vivenciei isso Entendeu E foi muito legal O primeiro país O país que eu penso Antes de nós Teve um avivamento Foi a Argentina Aqui na América do Sul Depois Que o avivamento Veio para o Brasil A Argentina Passou pelo processo De avivamento E eu acredito Que Deus tem um projeto Para nós E Em alguns anos Mais da metade Desse país Vai estar declarando Que Jesus é o Senhor Um país Que cresceu Embaixo de feitiçaria E idolatria E agora Daqui a pouquinho Mais da metade Vai declarar Que o Brasil Tem um Senhor E o nome dele É Jesus Amém Diga muito obrigado Jesus Bom É noite de poder Não é? Do sobrenatural De Deus Veja O O mover Do Espírito De Deus Ele tem Ele tem Uma forma Física Ele se manifesta Em forma física E essa forma física Bom São muitas formas Mas eu quero falar Sobre o fogo Hoje O que eu quero falar? Fogo Você disse Sobre o fogo Passar pelo fogo E não destrói O fogo destrói Mas o fogo Em outro Âmbito Ele dá vida Uma das primeiras Descobertas do homem Foi o fogo O fogo dá o calor O fogo transforma O metal Você sabe que Na alquimia Quando começaram Na idade média Tentar fazer o chumbo Virar ouro Eles acreditavam Que ia pôr aquilo Na água Ferver aquilo ali Que aquilo ia Transformar E verdadeiramente Quando você põe o chumbo E põe água E ferve Depois fica sólido Ele vai mudando A constituição química Só que o ouro Não vira Mas a busca da alquimia Por quê? Porque o fogo Transforma O material Você acredita? Ele funde o material O fogo Purifica O fogo Também destrói Depende Ele pode servir Para destruição Ou pode servir Para tua vida Sabe o fogo Que eu vou propor Hoje aqui É o fogo De Deus Da tua vida Que é um fogo Consumidor Mas pelo sangue De Jesus Cristo Ele vai poder Se manifestar Hoje aqui E não vai consumir Não Ele vai purificar Ele vai transformar Ele vai te dar Uma nova experiência Com Deus Sabe o que eu quero? Eu quero viver O sobrenatural De Deus O evangelho De Jesus Não é teórico Parece que o poder De Deus Foi para Elias Para Moisés Para Isaías Para Davi Parece que o poder De Deus Os milagres São para Paulo Pedro Tiago João Não 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 Estes sinais Seguirão Aos que creem Vocês creem Levante suas mãos E glorifique ao Senhor Ei Você vai determinar E vai acontecer Nós vamos viver Olha O mês de maio Eu não estou falando Que é o mês de junho Eu estou falando Em maio Deus vai manifestar O poder sobrenatural Sobre a tua vida Esta é a proposta Você crê? Eu creio Não tenho medo não Olha Meu gênio Me disse assim Leva lá E intercede Que amanhã Eu tenho uma reunião Importante Está intercedido Meu filho Em nome de Jesus Nessa reunião Amanhã Ele terá a vitória Para a honra e glória Do nome de Jesus Cristo Você tem alguma coisa Para você colocar Diante de Deus? É hoje aqui Você coloca Diante de Deus O que você quer? O que você quer de Deus? O poder sobrenatural O milagre Vai acontecer Você crê? Eu quero é poder Gente Então vamos lá Em primeiro Tessalonicenso Para começar Diga obrigado Jesus Primeiro Tessalonicenso Capítulo 5 Vamos dar o testemunho Domingo Domingo vai dar o testemunho Então você e tua esposa Da benção Certo? Tudo que Deus faz Tem que dar testemunho Entendeu? Porque como Deus Executou o milagre A gente tem que honrá-lo É a única coisa Que ele pede Sempre que Deus Executar o milagre Você tem que testemunhar Deus não executa milagre Simplesmente Não, não Em tudo Você tem que dar graças Em tudo Você tem que glorificar Então vamos honrar O nome dele Já que ele Ainda deu duplo ainda Porque Deus Não é brincadeira não Deus Eu estou falando Que é o mês Do sobrenatural Esse Eu quero mais É que vocês Invenciem o milagre De Deus A alegria do Senhor Nós somos crentes Em Jesus Cristo Quero, quero, quero Não, eu não vou dizer Sobre Michel Temer Gente, eu não conheço Sei que tem muitas coisas Pendentes sobre a vida dele Mas foi muito interessante Ele terminar o discurso dele Dizendo sobre religião Que vem de religio Que é religare Que é Uma forma de ligar a Deus E diz Então Eu quero que Deus Nos abençoe Olha Isso é muito Importante Ah, mas dizem que ele é isso Dizem que ele é aquilo Não sei Eu sei Que ele terminou o discurso Dizendo Que Deus Nos abençoe Isso não é pouca coisa Igreja Num país Que estava dominado Pelos esquerdopatas Que só não pega a igreja E nos destrói Porque não tem como Mas Toda a essência Se você for estudar Qual é a essência Da esquerda Da esquerda Você vai ver Que a essência É não crer em Deus Crer em Deus É a utopia do povo A fantasia Que o povo faz É daí que vem A teoria de Marx E tudo mais Eu não vou Falar sobre isso aqui Nem socialismo Nem comunismo O que eu quero dizer Para vocês É que A essência Da onde surgiu tudo São pessoas Que não creem em Deus O ponto é Você pegar Um presidente Da república Interino Que termina Sua fala Acalmando o mercado E tudo Essa confusão Que está E dizendo Que Deus Nos abençoe Isso não é pouca coisa Não gente Eu não vou dizer Que religião ali é Vocês lá já falaram Tanta coisa Entendeu Quando nós fomos Receber o prêmio Lá em Brasília Falaram que ele Pedia para o lado de lá Aí o cara Tem oito filhos Três mulheres Veja Não vai na onda Do que falam Entenderam Depois Falaram Não ele é isso Não sei Só sei Que ele terminou A fala dele Hoje Porque eu Fiquei a noite Ouvindo Que eu falei Não eu quero saber O que vai acontecer Com o meu país Porque nós oramos Antes dessa eleição Dobramos o joelho Falam Deus Não deixa essa nação Ir para o buraco Irmãos Deus vai mudar Porque Deus tem Projeto sobre nós E aí então Você entra na internet E vê o Bolsonaro Sendo batizado No Rio Jordão Só não acredita em milagre Quem for cego Surdo e mudo O Bolsonaro Sendo batizado No Rio Jordão Gente Vou dizer uma coisa Para vocês Acredite Avivamento existe Poder de Deus existe E eu quero falar Sobre o fogo Hoje E em nome de Jesus Nós precisamos Desse fogo Vai lá então Para 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Abriram? 1 Tessalonicenses Capítulo 5 O versículo 19 Não Extingais O Espírito Santo Olha para mim Não Extingais O Espírito Santo Veja o contexto Lá na tua casa Agora não Olha para mim Você já ouviu A palavra Extintor Extinguir Destruir Tirar Apagar A chama Ou seja Ele está falando No contexto assim Não faça isso Existe um fogo Dentro de você Que você pode Apagá-lo Qual é então O conselho Do apóstolo Paulo Não faça isso Vamos deixar O fogo Arder hoje Vamos deixar O sobrenatural De Deus Agir na tua vida Você já sentiu A presença de Deus No teu carro Na tua casa Já sentiu A presença de Deus No trem Eu já Já sentiu No trem Onde eu tomava O trem de manhãzinha Você entrava Não porque você queria Você entrava Porque a multidão Te empurrava Para dentro do trem E eu ia De Santo André Para a estação da luz Meu filho E você descia Porque descia Porque se você não descesse Eles te punham Para fora E o trem Fazia E lotado Eu falei Vai Vai tombar Esse negócio E fazia aquele Que raspa lá Chegava E eu olhando Assim E sentia A presença De Deus Meu filho Se você tirasse O pé do chão Você não punha De volta E eu sentia A presença De Deus Pilotando avião Eu vi imagens Pilotando avião Gente Vocês não vão ver nunca Só o piloto Que vê Noite de Tempestade O fogo de Santelmo Sai um Um faixa de luz Vem no No bico do avião Assim Como o avião Não tem fio Não é terra Ele vem e passa Aí você vê Isso acontece direto Não precisa ter medo Não Você já sentiu A presença De Deus Pilotando avião Eu já Outro piloto Dormindo E eu Glorificando Ao Senhor Ali E houve um Os passageiros Nem sabendo E eu estava Falando em língua Glorificando A Deus Já sentiu No carro Vontade de gritar E glorificar O Senhor Já sentiu Na sala Quando eu estava Passando Eu estava Uma música Tocando Aquela música Tocando No meu coração Era Amazing Grace Graça maravilhosa Cantaram Pelo quarteto Il Divo Lá Na Lá em Roma No Coliseu E aí eles cantando E eu ouvi aquilo E quando entrou A orquestração Comecei a falar Em línguas E chorar Gente do céu Você crê No poder de Deus Você crê No fogo De Deus Você crê No poder Sobrenatural Eu estou falando Sobre o sobrenatural De você Vivenciar milagre Não só escutar milagre Mas viver milagre Deus vai fazer milagre Na vida de cada um Aqui o sobrenatural De Deus Em nome de Jesus Cristo Não extingais o Espírito Santo Não Deixe o fogo Deixe o fogo Pegar gente Vamos para a primeira Lá em Gênesis Vai lá Vai glorificando um pouquinho Capítulo 15 Capítulo 15 Está feliz? Quem pôde se alimentar Hoje Glorifica o Senhor Quem teve roupa Para vestir Hoje Glorifica o Senhor Quem vai ter uma cama Para dormir Hoje Glorifica o Senhor Abriram aí? Irmãos Olha para mim Depois eu falo o versículo Aí Deus vai falar com Abraão Vamos chamá-lo de Abraão já Tem Deus falando com Abraão E Abraão fala assim Mas eu não tenho filho Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar minha riqueza Para quem? Vou deixar para o mordomo? E aí Deus falou Não Vou fazer de você Eu vou fazer de você Uma Uma grande Semente Você vai Vai ter Olha Sai para fora Olha para o céu Conta as estrelas aí Você consegue contar as estrelas? Assim será a tua descendência Para o Abraão De você Ele falou Como que eu posso ter certeza disso? Aí Deus falou assim Pega um carneiro Um cordeiro Uma cabra E um bezerro E uma bezerra Pega uma rola E um pombinho Rola igual pombinho Só que um pouquinho menor Rolinha E aí oferece para mim Ele cortou Só não cortou a rolinha A pombinha não Mas a bezerra Tudo ele cortou Obedeceu para Deus Aí Deus falou para ele assim Olha para o céu aí Você vai ver Que eu vou cumprir O que eu estou falando De repente gente Veio uma tocha de fogo Olha A primeira palavra Que eu quero profetizar Sobre vocês O pacto Deste culto hoje Para quem me assiste na internet Eu venho aqui Em o nome de Jesus Que essa tocha Que se manifestou Para Abraão Para confirmar Que a promessa Seria cumprida Que em nome de Jesus Essa tocha Venha aqui Hoje E passe Pelo nosso meio E vocês dirão Eu creio E eu recebo A minha promessa Em nome de Jesus Cristo Versículo 17 Do capítulo 15 E sucedeu Que posto o sol Houve escuridão E eis que um forno De fumaça E uma tocha De fogo Que passou Por aquelas Metades Naquele mesmo dia Fez o Senhor Um conserto com Abraão Dizendo A tua semente Tenho dado Esta terra Desde o rio do Egito Até o rio Eufrates Olha para mim igreja Eu profetizo Que essa tocha Está aqui hoje E Deus está falando Para você Eu vou cumprir Aquilo que você veio buscar Eu vou te entregar Em nome de Jesus Ei Se você crer Glorifica a Deus O primeiro fogo É a tocha de fogo Vamos para o segundo Que vocês conhecem Está lá em Êxodo Capítulo 3 Mas vai glorificando A Deus Vou te falar Deus vai restaurar A tua vida A tua história Te abençoar Te entregar A promessa Vocês vão prosperar Oh, pode ficar tranquilo Tranquilo Primeiro é o pacto É com o fogo Eu quero falar Sobre o fogo Hoje Aí Moisés Está lá cuidando Quando vocês conhecem A história Está cuidando Das ovelhas Do sogo E Vê Uma sarça Pegando fogo Lá Uma arvorezinha Um arbusto Pegando fogo E não se consumia Por que que não se consumia? Capítulo 3 De Êxodo Capítulo 3 Apacentava Moisés O rebanho Do seu sogro Geto E levou o rebanho Atrás do deserto E veio ao monte De Deus Aurep E apareceu-lhe O anjo do Senhor Em uma chama de fogo Deus não tinha corpo Usava corpo de anjo É a teofania De Deus O anjo do Senhor Numa chama de fogo No meio De uma sarça E olhou E eis que a sarça Ardia no fogo E a sarça Não se consumia Moisés disse Ah Eu vou pra lá agora Eu vou ver O que que é isso Que visão é essa A sarça não queima Versículo 4 E vendo o Senhor Que se virava pra lá Ou seja Estava caminhando pra lá A ver Deus bradou a ele No meio da sarça E disse Moisés Moisés E Moisés disse Eis-me aqui E disse o Senhor Não te chegues para cá Tire os teus sapatos De teus pés Porque o lugar Em que tu estás É terra santa Olha pra mim E glorifica o Senhor Primeiro é o pacto Segundo é o chamado Sabe o que é extraordinário Igreja Sabe o que é Fantástica Igreja Deus tem Projeto Sobre a tua vida Sabe quem Que te chama Ele Sabe quem Que te escolhe Ele Sabe quem Que tem sonhos Sobre você Ele Ele espera Que você faça algo Olhou Olhou Quem que está Próximo do Eunuco Não estava nem Pedro Nem Tiago Nem João Estava muito distante Quem que está Próximo Está Felipe Vai Felipe Vai pregar pro Eunuco Onde que ele está Está vendo aquela carruagem lá Vai lá E ele Começa a correr Do lado da carruagem E aí Diz Você está entendendo O que você está lendo Diz pro Eunuco Ele falou Não sei Não tem quem me explique Para aí Entrou Felipe Dentro da carruagem E começou Desde Isaías Foi até Jesus E aí De um rio Pararam E o Eunuco Falou O que que me impede De ser batizado E Felipe Perguntou Se você crê Ele disse Eu creio Que Jesus É o filho Do Deus vivo Eu creio Que ele é o Messias Ah é Desceram para a água E foi batizado Em nome de Jesus Cristo E o que que tem Isso pastor Nada Ele foi para a África Se hoje Tem o evangelho Na África Foi porque um dia Felipe pegou Para esse Eunuco Esse Eunuco Levou o evangelho Para a África E o evangelho Hoje é forte Na África Talvez Deus Não vai te levar Para multidões Talvez Deus Não vai te levar Para fama Eu não sei O que Deus Tem de projeto Sobre a tua vida Eu sei que Deus tem sonhos Sobre a tua vida E hoje eu quero Que a chama Da sarsa Se manifeste E naquela época Precisava de anjo Para ter corpo Agora é a chama Do próprio Deus Aqui Te falando Ei Tira as alparcas Dos teus pés Tira teu sapato Meu filho Porque o lugar Que você está pisando É terra santa Esse lugar Que vocês entraram Hoje é terra santa E o sangue De Jesus Te purifica De todo o pecado O que quer dizer Tirar o sapato Quando você entra Com teu sapato aqui Você traz da rua Tudo que não presta Você pisou lá Em um monte de coisa Na verdade Isso quer dizer O teu passado Tem um monte de coisa Que não presta Você entrou aqui E Deus está morando Espiritualmente Para você Na chama da sarça Ei Tira as alparcas Dos teus pés Porque agora O lugar que você vai pisar É santo E daqui por diante Você é meu mensageiro Você é meu instrumento Você é meu servo Eu quero é fogo Filho Eu quero é fogo É mês de poder Quer dizer que o meu passado É o que pastor O teu passado Tirou O sapato tirou Daqui por diante É servir ao Senhor Diga obrigado Deus Vamos para o capítulo 19 De Êxodo Vamos lá para o 19 Glorificando ao Senhor É hoje Diga assim É hoje Diga eu quero Igreja Na cidade No interior Na favela Na comunidade Como diz hoje Não sei Não me interessa Só sei Que você vai entrar No lugar onde você Mora e reside E a bênção E a bênção do Senhor Vai entrar contigo lá Você vai levar A bênção do Senhor Para onde você morre Hoje Onde você dorme Sei lá o que Você vai levar A bênção do Senhor Em nome de Jesus Ei Moisés Disse o Senhor Sobe no monte Que eu vou falar contigo Mas é o seguinte Moisés Eu vou falar contigo Em voz alta E eu vou falar Em voz alta Disse o Senhor Para Moisés Para que o povo Escute Que eu estou falando contigo E diz que a voz de Deus Era igual de trombeta E aquelas milhões De pessoas lá embaixo Não aguentaram E falaram para Moisés Moisés Chega Tampar os ouvidos Deus que fale com você Nós não aguentamos Esse barulho Veja O grau De intimidade Que Moisés Tinha com Deus Moisés Estava face a face Com Deus E o povo lá embaixo Não aguentava o barulho E Deus falou Não Moisés Eu vou falar alto Para eles verem Que eu estou falando contigo E tem mais o seguinte Eles vão ver Ninguém chega nem perto do monte Igreja A Bíblia diz A Bíblia diz em outra passagem Que o monte Ardeu Em chamas O monte Sinai Ardeu Em chamas Meu filho Hoje você não está vendo Mas o fogo Do Espírito Santo Está aqui E quando Deus Entra Gente O fogo Arde Eu quero esse fogo Quem quer o fogo Do Espírito Santo Aí Ah Eu quero Streamlink Na presença de Deus Eu quero Como minha avó dizia O finiquito Sabe o finiquito Finiquito Você já sentiu O finiquito Que é uma alegria Que você sente Aqui no peito Sei lá Meu Parece que Você quer Sair Quer sair O Espírito Quer sair Para fora Verdade ou não Você já sentiu isso Diga assim A hoje Capítulo 19 E aconteceu Ao terceiro dia Ao amanhecer Estou no versículo 16 E aconteceu Ao terceiro dia Ao amanhecer Que houve trovões Relâmpagos Sobre o monte E uma espessa nuvem E um sonido De buzina Muito forte De maneira que Estremeceu Todo o povo Que estava no arraial Eu quero é isso Igreja Eu quero é Deus Falando e o chão Tremer E Moisés Levou o povo Fora do arraial Ao encontro de Deus Puseram-se ao pé Do monte E todo o monte Sinai fumegava Em outra tradução O monte Todo ardia Porque o Senhor Descera sobre ele Em fogo E a sua fumaça Subia como fumaça De um forno E todo o monte Tremia grandemente E o sonido Da buzina Ia crescendo Em grande maneira Moisés falava E Deus lhe respondia Em voz alta Igreja Eu profetizo Deus Deus vai falar com você Em voz alta Deus vai te responder Em voz alta As pessoas vão ouvir As pessoas vão ouvir E as pessoas vão ver O grande sinal A grande maravilha O grande milagre De Deus Na vida de vocês Não vai ser Não vai ser oculto Não Vai ser em voz alta Para todo mundo ouvir Vê a glória A glória do Senhor Sobre a tua vida Quer glorificar o Senhor Aí Não pastor Eu quero glorificar A Deus mesmo Eu quero que meus amigos Vejam Eu quero que meus parentes Vejam Eu quero que o mundo Veja Que eu sou um servo Uma serva do Deus vivo Digo obrigado Vamos lá para 1ª reis Capítulo 18 Vai glorificando a Deus Diga assim Eu Vocês conhecem a história Não me importa O que importa é que Deus Faça o que Ele tem Para fazer Vocês tem algum desafio Tem algum impedimento O inferno tem se levantado Para não deixar você alcançar Pois eu te digo É hoje Diga assim É hoje Ah O inimigo tem tentado Destruir tua família Tem tentado Destruir tua história Tem tentado Destruir aquilo Que você construiu Não quer deixar você Alcançar as bênçãos Deus vai fazer Algo hoje Então Elias Chamou os profetas De Baal E disse assim Faz um altar aí Vocês conhecem a história E eu vou fazer um outro O Deus Que responder com fogo É Deus É Deus Vamos fazer o seguinte Satanás Satanás Vamos ver se ele Que tem poder Ou se o Deus Que você veio buscar Aqui hoje É o que tem poder Vamos fazer o seguinte Vamos ver Se ele vai conseguir Destruir a tua história E os teus sonhos Ou se Deus Vai concluir Os teus sonhos E a tua história E aquilo Que você está buscando E o Deus Que responder Por fogo É Deus E os profetas de Baal É 450 Arrasgaram Não existe Baal Gente As vezes as pessoas Falam assim Não Porque O O demônio Se te fecha Fecha Pomba gira Não sei o que Igreja Isso tudo é anjo decaído Não existe esse ser Pomba gira São demônios São anjos decaídos Não é divindade Não é nada Estão debaixo dos seus pés E em o nome de Jesus Você destrói Você tem que chegar no seu lar E falar Eu repreendo todo o mal Dentro do meu lar Eu repreendo todo o mal Dentro da minha empresa Eu repreendo todo o mal Que está vindo para cima Na minha vida Ou da minha família Ou seja lá o que for Repreendo em nome De Jesus Cristo Bom Baal não existe Gente Não existe Baal Os demônios agem Iludindo o povo E aí o sujeito Vai e encosta Numa corda Porque a corda Cura Lá no Pará É assim Tem uma corda Lá que eles vão No cílio de Nazaré Tem que encostar Na corda Para receber a cura Ou você pode ter várias coisas E mais de escultura Seja lá o que for Só que não existe Deus é real E o nome dele é Jesus E esse é fogo Que é consumidor E que destrói Mas no nosso caso Ele disse que não Não vai ser fogo De destruição Para quem não tem Jesus Mas diz que nós Vamos passar No meio do fogo Igual Sadraque Mesaque Abidinego Só que tinha um quarto Lá passeando Lá no meio deles Que era o anjo Do Senhor Que era Deus No corpo daquele anjo Mas nem cheiro De fumaça Tinha roupa Rapaz Como disse A palavra Nem o calor Vai chegar até Vocês creem igreja? Não Vocês creem no que foi lido Na palavra de Deus Que nem o calor Vai chegar até vocês Poxa Gente Glorifica a Deus Estão com medo do que? Não tenho medo de nada não Eu confio no Deus verdadeiro Esse é real O nome dele é Jesus E quando Elias Fez o altar dele E clamou Nunca Acabou nem de falar Gente O fogo veio Capítulo 18 Primeira reis Abriram aí? Versículo 37 Disse assim Igual você vai falar Para Deus Responde Responde-me Senhor Responde-me Para que este povo Conheça que tu Senhor És Deus E que tu Fizeste tornar O seu coração Para trás Então Caiu O fogo Do Senhor Consumiu O holocausto A lenha As pedras O pó Lambeu a água Tudo que estava no reino O que vendo Todo o povo Caiu sobre os seus rostos E disse Só O Senhor É Deus Só O Senhor É Deus Olha Em nome de Jesus Não sei o que vai acontecer não Mas você vai lembrar Dessa palavra E quando vier o desafio Você vai gritar assim Só O Senhor É Deus Quando você ver Que o inimigo está tentando E desestabilizar Você vai falar Só O Senhor É Deus E o fogo Vai vir Vai consumir O holocausto E vai mostrar Glória e o poder Sobrenatural Sobre a tua vida Você crê? Teus parentes Teus amigos Vão crer Pelo poder Que Deus vai manifestar Na tua palavra Eu estou falando Eu estou falando Tua palavra Você vai determinar Em nome de Jesus E vai acontecer Digo obrigado Senhor Deus é tremendo Eu vou pular um pouco Segundo a reis Penúltima coisa Que eu vou falar Penúltima Eu termino Vocês vão para casa Não fizemos nem duas horas De culto Está bom demais Não está? E olha quanta coisa Tivemos aqui já Louvor Palavra Salmo Hein igreja? Diga obrigado Jesus Vale a pena Virar casa do Senhor Ou não? Vale a pena Sair debaixo de promessa Ou não? Vocês tem que sair Com fogo Eu quero o rosto De vocês vermelho Igual de febre Mas não febre É coisa espiritual É tanto calor No Espírito Santo Você vai sair Rubicum Rubicum de que pastor? De saúde Rubicum de vermelho Aqui sabe? Vermelho Sabe quando a pessoa Tem saúde? Eu quero que o olho De vocês fique de saúde Tem um olho Que é meio assim É meio É meio doente Você sabe que o médico Quando eu estava doente Ele olhou e falou assim Senhor não precisa falar Que o senhor está doente Eu estou vendo O olho assim Não O oi vai abrir hoje A pele vai ficar rubicunda Saúde Eu quero que Deus Dê saúde Para vocês Eu quero que Deus Dê alegria Eu quero que o fogo Que dá calor Do Espírito Santo Não o calor do mal Calor do Espírito Santo Venha sobre vocês Eu quero que o fogo Não que consome Eu quero que o fogo Que purifica Venha sobre vocês Eu quero que o fogo Que transforma Venha sobre vocês Eu quero que o fogo Do pacto Eu quero o fogo Do chamado Eu quero o fogo Da resposta Você quer glorificar o Senhor Gente o mês de maio É o mês de poder Já tive vários testemunhos Vários testemunhos Não é um não Não são dois não Vários testemunhos Pastor Pastor Já recebi a minha bênção No mês de maio Bom É para quem crê Você crê Vai na tua bênção Que o poder de Deus Será manifestado Sobre a tua vida O chequinar de Deus A glória de Deus Hum O que aconteceu? Elias Está para se arrebatar Oh Deus vai me levar E Eliseu falou assim Eu quero a porção dobrada Do teu Espírito O que você quer? Oh Eliseu Eu quero a porção dobrada Irmãos Eu estou cheio do Espírito Quem quer a porção dobrada Do Espírito que está em mim? Quem quer? Glorifica a Deus Ó Eu estou cheio do Espírito Eu estou alegre Estou feliz Estou abençoado Estou saudável Estou próspero Só na bênção Estou cheio do Espírito Santo Quem quer a porção dobrada A igreja? Ah É hoje Diga assim Eu quero a porção dobrada Que está no pastor O que está no pastor Eu quero o dobro E eu desejo mais É que vocês tenham mesmo Em nome de Jesus Mas disse Elias Para Eliseu Se na hora que eu for tomado Na hora que Deus me arrebatar Se eu estiver do meu lado Você vai receber Ó Fica do meu lado A igreja que dá certo Todo mundo que me ajudou Deus abençoou Eu sou queridinho de Deus Gente Fica perto de mim Que vocês recebem Irmãos Você já acha o quê? Eu me amo Você se ama Eu sou igual João João Escreveu somente na Bíblia Eu sou o discípulo Que Jesus mais amava Ué Ele se sentia assim Ou você sente o quê? Que Deus se despreza Que você não tem valor Viu? Jesus te ama De uma maneira Que você não faz ideia Você que se desmoraliza Sabe o que a Bíblia diz? Na mesma medida Que você se mede Vão te medir Se você se mede Um nada É assim que o mundo Vai te ver Um nada Agora se você se mede Não Eu sou um servo de Deus Eu sou uma serva de Deus Eu sou um abençoado Eu posso em Deus sim Isso não é orgulho gente Isso é confiança Entenderam ou não? Sabe quando o mundo Disser pra você Você é feio Você não vai alcançar Você não tem cultura Você vai dizer assim Posso não ter a cultura A vida não me permitiu Mas eu tenho a sabedoria Que vem do Espírito Santo de Deus Pode ser que eu não tenha Uma beleza Um estereótipo Mas eu tenho a beleza De Cristo em mim Pode ser que eu não tenha Força nenhuma física Mas eu tenho a força Do poder do Espírito Santo Do Senhor Ô igreja Pelo amor de Deus Você tem que se valorizar Meu Diga igual disso Eu posso Eu posso Eu posso Todas as coisas Daquele que me importa Posso Eu posso Olha eu era rico Não sou mais Disse Paulo O mundo me tirou tudo Eu posso ter Como posso não ter Posso ganhar Como posso Pra mim tanto faz Eu posso Passar por qualquer Situação Porque Deus É comigo Cadê o fogo Nos olhos Eu quero é fogo Nos olhos Ô gente Eu estou falando Português errado De propósito Fogo nos olhos Né Fogo Eu quero fogo Diga assim Eu quero é fogo Hoje Nessa quinta-feira É dia de fogo Ai Eu vim no meu automóvel E vim cantando E vim glorificando E olha que é longe Eu tenho O horário certinho Pra chegar aqui Pro culto Eu faço o cálculo E venho E venho glorificando A Deus Outro dia O Gabriel Marino Falou assim Ele estava bem veloz Na castela De repente ele viu No espelho Um pretinho vindo E de repente Passou Lá está o pastor Só no kart Que vocês ganham de mim Porque eu não domino Mas vamos na estrada Vamos ver quem é mais louco Não vai fazer isso não Igreja Estou brincando Estou brincando Mas é verdade Nós teve uma época Na nossa vida A gente fazia Domingo de manhã Em Sorocaba Domingo à tarde Domingo de manhã Em Alfavílio Domingo à tarde Em Sorocaba E domingo à noite Santo André Vinha eu Meus dois Tinha um namorado Da Sara E o Sandro Namorando a Rebeca Com os carrinhos podres Deles lá E eu No meu carro Gente do céu Pense numa loucura Que a gente fazia Aí você tinha que sair De Alfavílio E vir fazer culto Em Sorocaba Fazia o culto em Sorocaba Tinha que estar de noite Em Santo André Porque meu pai queria Que eu não faltasse O culto em Santo André Olha a engenharia Alfavílio e Sorocaba Sorocaba e Santo André Santo André e Alfavílio Meu amigo Você não calcula Você não calcula E olha que o meu gênero É tudo meio desmiolado Os dois Tanto o Santo quanto o Rafael Na época não era o Rafael Mas não me pega Não pega É difícil E olha que o meu carro Pergunta pro Gabriel Meu carro É 2.0 Pergunta lá Como é que eu levava ele Pra gravar em São Paulo Vinha pegar ele E tu Ia pro estúdio Pegava ele Sei lá 7h30 7h30 você saia A gente tinha que estar 8h30 no estúdio Em São Paulo Pra gravar o outro CD Como é que era né Galo Passava no Mac Comprava o lanche E ia E como é que eu comia E como é que eu comia Como é que é Gabriel Vem aqui demonstrar pro povo Então Como é que Como é que Eu comprava um Mac Pra mim Ou pra você Né Qual velocidade Gabriel 150 por hora Sabe Sabe o olho teu Que é o poder do monte Pra Betel Quer dizer Casa de Deus Depois Elias e Eliseu Passam Quando eles passam Por lá de lá Tem uns 50 lá Meio longe Lá de Jericó Uns alunos Que tinham lá Da casa dos profetas E aí gente Veio uma carruagem de fogo Por que que tem que ser fogo né Veio uma carruagem de fogo Meu Separou Elias De Eliseu E aí veio Um rei de moinho E arrebatou Elias E Eliseu falou Meu pai Meu pai Quer dizer Promessa Aí Elias fez Jogou a capa dele E aí Eliseu Pegou a capa Vai pegando a igreja Eliseu Pegou a capa Eliseu Pegou a capa E falou Quero ver se o poder Tá comigo Foi no Rio Jordão Pum O Rio Jordão abriu Ele falou Ih Não é que eu recebi O poder dobrado Meu filho Ei Não duvida não Eu profetizo o desejo Do meu coração Sobre a vida de vocês hoje Que a alegria Que eu estou sentindo Que o poder Que eu estou sentindo Que vai em dobro Para vocês Que vocês tenham em dobro Aqui nessa noite Vieram no culto hoje Recebam em dobro Tudo que Deus tem me dado Em nome de Jesus Cristo Lucas capítulo 3 Diga obrigado Jesus Fique de pé Fique de pé igreja Lucas capítulo 3 Diga assim é hoje É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Você sentia essa felicidade Antes de ter Jesus? Sentia não Sentia não É diferente A gente sente uma paz Uma tranquilidade Não desespera mais Não praguerja Não fala palavrão Não creio eu Capítulo 3 João Batista Está falando assim No versículo 16 Respondendo João a todos Dizendo Eu na verdade Batizo-vos com água Mas eis que vem aquele Que é mais poderoso Do que eu A quem não sou digno De desatar a correia Das sandálias Este vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Ele tem a pá na sua mão Limpará a sua eira Ajuntará o trigo no celeiro Queimará a palha com fogo Que nunca se apaga Cumpre-se o versículo Do André Leu E cumpre-se o que eu Estou propondo A palha É queimada No fogo Porém nós Não somos palha Você vai passar Pelo meio do fogo Pra te purificar Pra te transformar Pra te tornar melhor Pra manifestar O poder sobrenatural Ele vos batizará Com o Espírito Santo E tem uma coisa Fora do Espírito Santo Chamada Fogo O Espírito Santo Tem conotação de água Ele está dizendo Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo E no dia de Pentecostes Foram vistas Labaredas Ou línguas de fogo Em cima De cada cabeça Se Deus te abrisse os olhos Agora Tem uma labareda De fogo Uma língua de fogo Na cabeça de vocês Dizendo O fogo Do Espírito Santo De Deus Está com vocês É assim Que vocês vão pra casa O mundo espiritual Vai ver vocês Indo com uma língua De fogo Na cabeça E vai saber aí Eles estão Revestidos do poder Do Espírito Santo E com fogo Então eles Têm promessa Garantida O pacto Da tocha Então eles Têm o chamado Da Sérgio Sardelte Então eles Têm a bênção Quando chegam Até o Monte Sinai De Deus Falando Com voz alta Em o nome De Jesus Cristo Creiam Deus vai manifestar O poder Sobrenatural Para que o nome Dele seja honrado Na vida De vocês E nessa noite Ele vai te dar A porção dobrada Você crê Diga assim Eu recebo Eu tomo posse Em nome de Jesus Amém Vamos pra casa Que o Espírito Santo De Deus Transborde Na vida de vocês Está na hora De viver O sobrenatural Está na hora De vocês Viver o milagre Nenhuma doença Vai ter poder Sobre vocês Não tem Não tem doença Que tenha poder Sobre vocês Poder tem o Espírito Santo De Deus Toda doença Aniquilada Hoje Aniquilada Destruída Em nome de Jesus Cristo Você crê Toda angústia Tristeza Acabou hoje Vocês vão sair daqui Cheios de alegria Do poder de Deus Do sobrenatural E vocês vão ver E ouvir A glória do Senhor Sobre a vida de vocês Diga obrigado Jesus Que os anjos Cheguem na campanha Ao redor de vocês Que vocês Possam chegar em casa E possam dizer Muito obrigado Jesus Mais uma vez Muito obrigado Jesus Mais uma vez Muito obrigado Não esqueçam Quando chegar em casa Tem que falar isso Abraço Um dos aos outros Olha Até domingo Domingo será o dia Das visitas Quem pôs o nome Ou quem quiser dar o nome É com a Vanessa Aqui Deus abençoe Em nome de Jesus Amém E aí E aí Obrigado.